Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR, no vídeo de hoje, né? Eu quero trazer um pouco sobre o conversor de munição, tá certo? Como funciona, se vale a pena e dicas sobre o conversor, tá bom? Logo de cara, já digo que o conversor de munição dá pra se obter de três formas, na verdade, hoje em dia, de duas formas, né? Ele foi item de temporadas passadas, tá? Mas você pode adquirir aí na loja atômica, se não me engano, o preço estava em torno de 500 átomos e também na Minerva, né? Na proibida, de vez em quando ela vende nos big sales dela e lá no Mortimer da Cratera. Você tem que ter, pelo menos, amigável ali com os invasores pra comprar com o Mortimer, tá? Lembrando que, às vezes, o Mortimer não aparece se você não tiver feito a Quest Wastelander, beleza? Então, o que é que tem? Vale a pena? Como funciona? Vamos lá, agora como é que funciona, né? Tem uma animaçãozinha aqui, é um item de camp, você só pode construir um, tá? Mas você pode utilizar, se não me engano, você consegue até utilizar o do camp de outros jogadores, beleza? Tem aqui esse computadorzinho e é aqui que a magia acontece, certo? Você pode transformar munições que você não goste, que você não use, que esteja pesando no seu inventário, que você não consiga vender em pontos, né? Pontos de munição. E esses pontos de munição servem pra você justamente gastar nessa própria máquina pra comprar a munição que você quer ou deixar aqui acumulando até um total de 100 mil pontos, tá? Pode parecer muita coisa, mas, infelizmente, a troca, às vezes, não vale a pena, depende bastante, certo? Então, por exemplo, qual munição você gostaria de converter? Aqui você pode escolher, né, quais tipos de munição você quer negociar, seja vender ou seja comprar, né? Munição de ponto 50, 5mm, 4, 4, 5, 5, 6, nenhuma dessas vai ser de ultracita, já aviso de antemão, né? Você pode dar uma olhada aqui, tem a maioria das munições, certo? As munições normais, mas não vai ter as munições de ultracita, que já é um ponto negativo, tá? Aí, pelo menos, tem a mini ogiva, certo? E cada munição dessa, caso você queira vender, certo? Pra transformar em pontos de munição, elas têm um valor baixo, mas varia aí de munição pra munição, tá? Nem todas as munições têm o mesmo valor. Então, vamos lá, vamos ver aqui uma munição de energia que eu tenho bastante no meu inventário, que é esse cartucho de plasma. Aqui temos a opção de comprar os cartuchos, que vai gastar os pontos, né? Eu tenho 90 pontos, então eu tenho basicamente nada. E tem uma opção aqui também de vender os cartuchos, né? De 30, 300 e 3 mil. Esses valores também, às vezes, mudam dependendo da munição, porque tem munições que têm valores de fácil fabricação, né? Tipo 5mm, certo? E aí, vamos supor que eu tenha 3 mil cartuchos no inventário, eu posso trocar por 7 mil pontos, certo? Se eu fosse comprar, utilizando esses 7 mil pontos que eu ganhei, certo? Aqui não tem exatamente o valor 7, né? Mas você conseguiria ali 2 desse, arredondando aqui, né? 2 desse e 3 desse. Então, 600 mais, vai lá, 700. Eu conseguiria com esses 7 mil pontos, uns 700 cartuchos, certo? Mas eu estou dando 3 mil cartuchos para ganhar esses mesmos 7 mil pontos. Será que deu para entender? Então, você acaba dando muita munição para retornar pouquíssima munição com os pontos, tá certo? Então, enfim, em geral, deu para ver que não vale muito a pena. Aqui só para você comprar, vender o que já tinha e comprar o que já tinha, né? Você vendendo aqui 3 mil cartuchos, ganhando 7 mil pontos. Se você... Ah, não, fiz besteira, vou comprar de volta. Você ia gastar ali 7 mil pontos, esses 700 pontos, né? Na verdade, esses 7 mil pontos que você ganhou, você só conseguiria de volta 700 cartuchos dos 3 mil. Diga aí, é um valor muito, muito baixo, né? É claro que você também pode... Às vezes, quando você faz isso com munições que você já realmente não vai usar mesmo, tanto faz quanto tanto fez, né? Então, às vezes, pode ser que valha a pena nesse sentido de... Ah, não ia usar munição mesmo, pelo menos me dá um troco aí, um troco de pinga. É isso basicamente que faz aqui. Não troque munições que você queira utilizar, certo? Só em último caso. Uma coisa que as galera costumam fazer para farmar, digamos assim, esses pontos de munição, é, por exemplo, farmar munições explosivas, tá certo? Munições explosivas que costumam dar aí mais pontos, tá? Varia a pontuação aí, por exemplo. Deixa eu pegar aqui esse cartucho de granada. Vejo aqui, aqui, por 500 cartuchos da mesma quantidade de 7 mil pontos, que eu tive que gastar 3 mil cartuchos de plasma para conseguir essa mesma pontuação, né? Aí, dependendo da sua build, você pode achar mais fácil farmar o granada 40 milímetros, né? 40 milímetros, ou munição de mísseis. Munição de mísseis eu acho que não dropa nas operações diárias, não tô lembrando aqui de cabeça. Aí, 300 mísseis é muita coisa ainda, certo? Mini ogiva, a gente tem as mini ogiva que pesa 6 quilos no inventário, você não quer isso. Então, 300 mini ogiva dá 10 mil pontos, certo? Vendendo. Então, é basicamente isso. Você vende munição que você não quer, ganha uma quantidade de pontos de munição, você pega os pontos de munição e usa para comprar a munição que você quer. Mas, em geral, o balanceamento aqui é você perdendo mais do que você ganhando, tá certo? Então, às vezes não vale muito a pena. Só a munição que você realmente tá em exagero, né? Aqui, ó, 300 estacas de fuzil ferroviário a mil pontos só. Mil pontos. O peso da estaca ferroviária é altíssimo, certo? É altíssimo. 300 rapões dá mil pontos, certo? Então, acaba que, como vocês podem ver, não balanceia muito bem. Não vale muito a pena. Esse é um dos motivos pelo qual eu não coloquei ali na lista de itens para camp essenciais. Porque você definitivamente só vai usar isso aqui na hora do desespero, se estiver pesado, coisa assim. Às vezes vale mais a pena você doar aquela munição que você não tá usando do que... Ou, às vezes, você aceitar o First uma vez por ano. A Bethesda coloca Fallout First gratuito por uma semana. E durante essa uma semana você tem o direito de utilizar aí o baú de munição infinita e o baú de sucata infinita. Você guarda até chegar esse dia e bota tudo lá quando chegar. Vale mais a pena do que ficar trocando aqui no conversor de munição, beleza? É um item que, poxa, quando lançou ele era bem mais problemático, tá? Mudaram algumas coisas. Você tinha que vender uma quantidade muito pequena de munição. Aí tinha que ficar entrando e saindo do... Opa, entrando e saindo aqui do conversor, né? Pra poder vender tudo que você tinha. Mas eles consertaram isso e hoje ele tá mais fácil de você vender e comprar as coisas. No entanto, ainda assim, não vale muito a pena. Tá certo, pessoal? Então é basicamente isso. Eu só queria trazer um vídeozinho curto sobre o conversor de munição. Só pra dar aquela dica mais atualizada. Certo? E pra não deixar o canal aí sem vídeo hoje, né? Terça-feira a gente volta com a análise da Loja Atômica. E dia 26, se lembra, nossa live como de praxe no lançamento da nova atualização. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Espero que o vídeo tenha sido interessante. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado, galera, que apoia a gente dar as mais diversas formas aos membros. Um grande abraço. Vocês fazem a gente continuar fazendo vídeo aqui, tá certo? Vejo vocês e fui! Tchau!